Olá, sou Lauren Escobar, sou escritora, tenho dois livrinhos publicados pela Livraria Cultura e pela Amazon, sou escritora espiritualista, entre outros. Eu escrevo, desenho, conto histórias, compõe e canto. Eu canto para crianças e canto hinos. Vamos dar sequência ao livro de Gálatas, capítulo 6, seguindo. E não vos cansemos de fazer o bem, porque há tempo em que ceifaremos e não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, fazemos o bem a todos, mas principalmente o da família da fé. Paulo gloria-se na cruz de Cristo. Vede com que letras grandes vos escrevi o meu próprio punho. Todos que querem obstentar-se na carne, esses constrange a vós circuncidardes somente para serem perseguidos por causa da cruz de Cristo, pois nem mesmo aqueles que se deixaram circuncidar guardaram a lei antes querem que vós circuncideis para que se glorie na voz da carne, mas longe esteja de mim, gloriar-me, senão a cruz do vosso Senhor, Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim.